Maria Corina Machado sendo muito aplaudida, já está no palco montado pela oposição com vários apoiadores, a imprensa toda reunida, Edmundo Gonzalez ao seu lado e ela sobe no palco, inclusive a câmera vai focalizá-la, dentro de instantes o pronunciamento muito aguardado, as lideranças da oposição irão falar neste momento reforçando o que foi dito, eles agora levantando os braços, aquela cena tradicional de Vitória os fotógrafos fazendo os registros, vamos acompanhar a tradução do Luca Bassani com a gente Luca, bem-vindo hoje, me sinto profundamente orgulhosa de ser venezuelana vamos acompanhar a fala de Maria Corina Machado saudando e agradecendo a todos os venezuelanos do país e também os que moram no exterior como provar a verdade nós nos amamos nós nos amamos de vermelho às seis da tarde a hoje às seis da tarde, 24 horas de trabalho ininterrumpido destacando que foram muitas horas de trabalho ininterruptos nessa campanha também no dia da eleição nos nossos coaches, nossos radares, os muchachos do call center, os movilizadores os que transportaram as atas, os que as digitalizaram que transportaram as atas fizeram um trabalho excepcional fizeram um trabalho excepcional Maduro dormiu muito preocupado muito ocupado e por isso que estamos aqui hoje vamos ver se eles entregam as atas porque eles entregam as atas aqueles que nós temos quero dizer a vocês todos que todas as atas conseguindo, se verificam são inversionadas se totalizam, se escaneam se totalizam e depois se digitalizam e se colocam em um portal robusto em um contingente robusto e nesse momento me emociona muito dizer a todos o que temos o que temos e com este resultado nosso presidente eleito é o mundo Gonçalves com as atas que nos faltam aunque o CNL expusiera o 100% dos votos a Maduro não alcançam a gente a diferença foi tão grande tão grande a diferença foi apagulante a diferença foi em todos os estados da Venezuela a diferença foi muito apagulante aconteceu em todos os estados da Venezuela não dá para respetar com a palma é impossível a esta hora a esta hora en este portal web se consiguen todas as atas vamos entrar e poner a cédula de identidade de algum venezolano um eleitor e aí aparece o acta de seu centro de votação na imagem digitalizada também podem entrar colocando o estado o município a parroquia o centro e sua mesa e verão o acta de modo que cada venezolano vai poder validar que o que foi seu voto e seus resultados se correspondem com o que está contando exatamente detalhes do dia de ontem o dia da eleição agradeceu aos venezuelanos que registraram os votos também trouxe a informação das muitas informações que eles levantaram sobre a diferença entre a apuração de Edmundo González contra Nicolás Maduro enfim muitos agradecimentos mas destacando especialmente o processo eleitoral da Venezuela e o estranhamento com o resultado que foi divulgado há pouco hoje estamos observando expressões de cidadãos que se resistem as expressões das pessoas que resistem a que se desconozca a verdade as pessoas que a gente conhece de verdade são expressões legítimas frente a um regime ilegítimo ilegal queremos convocar todos os venezuelanos para mudar o país o país que queremos todas as cidades defenso ah, amanhã então uma manifestação um grande encontro entre as 11 e 12 da manhã vamos mostrar a força da maioria que nós somos para ter uma venezuela com que todos nós fiquemos orgulhosos uma venezuela cujo presidente será Edmundo González com a venezuela queremos que o presidente seja Edmundo González muito aplaudido ovacionado considerado por eles o legítimo presidente da venezuela Edmundo González Urrutia quero falar com total responsabilidade a todos que a voluntade expressada ayer através de seu voto daremos respeitar esse é o único caminho hacia la paz temos em nossas mãos as actas que demonstram nosso triunfo categórico e margatório que nós somos e que nós somos e que nós somos e que nós somos quero agradecerle a comunidade internacional por sua solidariedade e apoio a venezuela em estes momentos nosso triunfo nosso triunfo é histórico ganhamos em lugares onde nunca ganhamos em outras ocasiões queremos agradecer a cada um dos milhões de venezuelanos o venezuelano é um povo que precisa ser respeitado eu entendo a sua indignação pedindo calma e firmeza diante dessa situação por a paz venezuela desea paz e reconhecimento pela voluntad e expressão de la gente vontade e expressão das pessoas fundamental que as autoridades respeitem essa voluntad expressada nas urnas que a vontade seja respeitada a vontade que foi expressa nas urnas o uso prematuro de resultados sem haver sido auditados não são uma muestra de um liderazgo responsável é agora ele explica justamente aquela questão que envolve as atas a não divulgação das atas eleitorais e a proclamação do resultado sem que essas informações que são vitais tivessem sido contabilizadas em 100% e depois divulgadas a todos os participantes do pleito hoje mais do que nunca que todos os setores democráticos se mantenham firmes e todos os setores democráticos se mantenham firmes os países que valoram as instituições democráticas os países que enaltecem a democracia em assegurar que se respeitem os resultados legítimos precisam ajudar a respeito a que se respeite o resultado da urna para a legitimação do sistema há um esforço em desmoralizar a voluntad existe um esforço para desmoralizar o desmoralizar é claro a verdade é o caminho da paz viva a Venezuela livre e ele muito aplaudido sendo ovacionado pelas pessoas que estão nesse espaço as pessoas gritando liberdade 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 agora perguntas dos jornalistas para Maria Corina Machado e também Edmundo Gonzales Urrutia nos estão reportando que a esta hora na porta da Embajada Argentina há encapuchados armados e aparentemente efetivos da Polícia Nacional Bolivariana que eu quero pedir aos periodistas que ao terminar aqui essa rueda de prensa por favor se acerquem e o mesmo que eu quero pedir aos vecinos de toda a zona das Mercedes pura vista isso agora agora eles estão organizando farão uma coletiva de imprensa há muitos jornalistas neste espaço e aí os dois irão responder aos questionamentos dos jornalistas que estão nesse local infelizmente o áudio da jornalista não está sendo capturado pelos microfones ali do espaço a gente vai então aguardar exatamente a formulação da pergunta e a gente vai tentar matar a charada pela resposta ou Edmundo Gonzales ou então da Maria Corina Machado os dois lado a lado nesse palco montado em uma localidade aí de Caracas a câmera focalizando Maria Corina Machado que no início destacou e agradeceu aos venezuelanos por expressarem a vontade nas ruas vamos acompanhar falando justamente sobre a apuração e a questão que envolve as atas a não conclusão da apuração e a interrupção daquele processo de apuração sobre o argumento de que o resultado já estava definido e contando os problemas que aconteceram durante a apuração e também concluindo finalizando essa resposta usando frases de efeito reforçando a necessidade de democracia tem uma nova questão uma nova pergunta agora sendo direcionada para Edmundo Gonzales ele que disputou o pleito de ontem contra Nicolás Maduro sendo derrotado pelo menos de acordo com o resultado que foi divulgado pela autoridade eleitoral da Venezuela e agora eles respondem aos questionamentos dos jornalistas que estão na Venezuela em Caracas que foram cobrir justamente as eleições deste domingo agora a resposta de Edmundo Gonzales pedindo calma pedindo paz ainda que as pessoas tenham ficado tristes e chateadas mas ele ele reforça ele toma uma posição não de incitar a oposição mas pedindo paz e calma nesse momento que a gente que a gente está muito ao tanto do que aqui ocorre e eles estão também fazendo gestão para que não ocorran estes feitos dizendo que é um país unido um futuro um futuro para a Venezuela é possível uma Venezuela unida enfim ela é muito sorridente esperançosa vendendo a ideia de que dias melhores virão que é possível fazer uma Venezuela grande não de novo mas ela botando uma exploração